E aí minha gente, estou aqui no Salgadinho aqui, mas minha filha Letícia Aí vim para colocar essa porta Aí na rainha eu só encontrei essa de 60 Só chegava até aqui, daqui para aqui Outra tinha umas tábuas de pinho aí Aí inteirei daqui para aqui Para dar a largura certa, para ficar com Com esse espaço certo da forra Porque a forra é de 70 Aí já coloquei, está tudo firmezinho aqui É para chumbar agora Já preguei os pregos Aqui, aqui, aqui E aqui já botei até na chave Já fiz o buraco na chave aqui Já sentei a puxadura Só falta acertar o puxador Na medida aqui O piso Eu deixei aqui Só com uma escadazinha aqui O boi entrou, pisou por todo canto aqui Depois eu vou fazer uma limpeza Vou fazer uma massazinha e vou dar uma Uma retocada para ficar bem certinho E eu estrago com o casco aqui A porta já está funcionando no jeito aqui O fogão está pronto ali Só está faltando chumbar mesmo Agora eu vou fazer a massa Para eu chumbar essa forra Para poder Depois de chumbada eu vou dar uma ajeitada no piso Porque a porta já está no jeito Já na chave aqui Eu só passo a abri ela As duas voltas, encaixou direitinho Agora vamos fazer a massa Vamos fazer a massa para nós chumbar no instante Aqui mesmo, tem que ser na mão aqui Depois vamos lá Porque com a colher não tem posição não Isso é mais ligeiro E aí meu gente, já está chumbada aqui a porra Já preguei a massa com a mão mesmo Porque é bom que penetra bem por trás da forra Fica bem encaixadozinho Agora eu vou dar uma retocada nesses rastros do gato Que entrou aqui Não sei como foi que entrou Bicho curioso né A curiosidade é muito grande Aí entrou aqui para olhar não sei o que Porque ainda estava mole Aí afundou o piso aqui No bocado de canto Eu vou botar uma massa Essa está boa, está forte A massa que eu usei para Para fazer o chumbar ali Aqui não vai ficar vendo Essas tapas aqui Porque eu vou fazer uma gorra de semente E vou passar em torno geral Para ficar bem Se não for só Fica mais queimadinho Se pisar não vai ainda Aí pode queimar Que ele pega Que ele pega o 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